Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch É na SNGames Usando o cupom HADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Meus amigos Chegamos no vídeo aqui Talvez bem polêmico De Anthem, nossa análise Finalmente aqui no canal E sério, eu já estou cansado de falar de Anthem Eu já estou cansado de ver Sobre Anthem, críticas, etc Porque já está careca de saber Então, esse daqui é o penúltimo vídeo Porque eu vou dividir em duas partes Vai ser os motivos para não jogar Que é esse vídeo que vocês estão assistindo em questão E os motivos para jogar Que é o vídeo que sai amanhã Beleza? E aí depois, acho que acabou Anthem aqui no canal Eu não vou falar mais nada Eu não vou fazer dicas do jogo Eu não pretendo fazer dicas Eu já vou partir para a próxima Tem outros jogos aí que eu quero jogar Tem outros jogos que eu quero fazer reviews aqui para vocês Então, esse daqui é o penúltimo vídeo sobre Anthem Tá? Chega dentro Não aguento mais Enfim Vamos então falar aqui dos pontos negativos desse jogo, né? Vamos primeiro fazer uma aposta Aposto que esse vídeo aqui vai ter muito mais view do que os pontos positivos Porque vocês gostam de ver sangue na arena Vocês gostam é da doideira Eu sei que vocês gostam disso O vídeo falando bem Vai dar bem menos view Então, eu aposto com vocês E se eu ganhar Eu quero que vocês virem padrinho do canal O link está aqui na descrição Então, vamos falar aí dos 5 pontos negativos de Anthem E eu vou começar pelo menos pior, entre aspas E depois eu vou para o pior deles, ok? Vamos lá para o vídeo da tristeza desse jogo Que era para ser muito bom Anthem Então, o primeiro ponto mais leve A respeito da interface do game Tá? E quando eu falo interface Eu falo não nos menus Mas em algumas mecânicas ali Que deixaria a interface do jogo Mais simples, mais intuitiva E incluindo com isso Eu incluo o mapa Tem algumas coisas no Anthem Que ficam muito implícita Para você entender Quando é na parte ali De mapa Que você está zanzando ali pela área E também em questão de algumas missões No caso das questões das missões São os amigos Acontece que quando um amigo seu cai Ele morreu, né? Ele perde toda a vida Você tem que até lá ressuscitar ele Aí até aí tudo bem O problema é que o jogo Quase não te mostra que um amigo caiu Não tem nenhum som muito assim Alarmante Que você fale Ah, um amigo meu caiu Ou alguma mensagem grande na tela Não tem nada disso Você tem que ver lá pelo cantinho esquerdo Se o amigo caiu Ou às vezes está a sorte ali De estar o íconezinho Aparecendo para você Mas você tem que virar na direção do amigo Para aparecer aquele ícone Então meio que você cai Às vezes você fica muito tempo Esperando alguém te ressuscitar Porque às vezes Ou você caiu numa área muito ruim, né? Que acontece Ou às vezes a pessoa ali Não te viu de jeito nenhum Então eu queria que tivesse algum som Quando alguém caísse Ou que eu pudesse apertar um botão Que ficasse fazendo um barulhinho Pingando, mostrando Me ajuda aqui Pelo amor de Deus que eu estou caída, amigo Ajuda aqui nós Então isso aqui é um dos problemas da interface Outra questão é o mapa O mapa é bem ruim De você navegar por ele Primeiro que ele não tem pontos de interesse Tá? Então é muito ruim Que você tem que ficar zanzando Muito tempo No caso eu estou falando da exploração livre Você tem um modo de exploração livre Que você anda pelo mapa Você fica zanzando Para você achar algumas missões Que acontecem Durante a parte que você está andando ali no mapa E você fica só voando Igual um retardado mental Para poder achar alguma coisa Nem que eu pegasse algumas coisas ali Na área principal Que você está em primeira pessoa Que me liberasse missões Na área de exploração Por exemplo Mostrasse marcada no mapa Mas não Não tem nada Não tem nenhuma marcação Falando Aqui tem uma possível missão Aqui tem possível inimigo forte Você não tem como Você não tem como comprar nada Para poder deixar o mapa Mais informação Para você ir direto ao ponto Você tem que ficar zanzando Igual um mongol E também outra coisa Em relação à interface Em relação ao mapa É que você não consegue marcar Pontos Para você Ir no mapa E isso é bem ruim Talvez você tenha um grupo De amigos ali Ou de pessoas Explorando aquele mapa E se a pessoa está muito longe Você não consegue marcar ela Para o jogo te mostrar Mais ou menos as direções E aquela bússola Que tem ali em cima Também não mostra Se o amigo estiver muito longe Então você tem que ficar Abrindo e fechando o mapa Abrindo e fechando o mapa Controlando seu boneco Para ver se ele está indo Na direção certa O que é bem ruim E outra coisa Que eu percebi Com a falta dessas marcações Que me incomodou bastante É que tinha uma hora Que eu tinha que entrar Em quatro templos Esses templos Eles têm o mesmo símbolo No mapa Então Para você se guiar Pela bússola ali em cima É difícil Porque você não sabe Qual templo você já visitou E qual templo você tem que ir E ir marcando no mapa E ir marcando no mapa Ia me dar ali a diferenciação Ia saber Esse templo aqui Que eu marquei Que é o que eu tenho que ir Agora que eu não fui ainda Não tem Então essa marcação Essa interface incomodou bastante Mas é o menor dos problemas Calma que a gente está chegando No fundo do buraco Bem ali no abismo Que vai piorar Vamos lá Tá O segundo problema Que muita gente está acomodada E falando São os loads Eu não tenho muita coisa Assim aqui para falar Aqui porque é uma coisa Simples Loads É simplesmente super demorado Demora para caramba Inclusive Spoiler Vai sair um vídeo De zoeira estilo Fallout Com o Anthem Estou produzindo Vai ficar bom Enfim Os loads são bem demorados E tem load para tudo Você saiu E entrou na forja Tem load Você ficou para trás Numa quest Seus amigos estão Bem na frente ali E o jogo para te Juntar com eles Ele te teleporta para lá Só que para teleportar para lá Já tem um load É um pouco menor esse sim Mas ainda é um pouco devagar Então já incomoda Saiu da missão Mais load E esses loads demoram bastante Demora um tempo bem Comodo até Se você não tiver com o celular Por perto Você fica entediado Porque As vezes que eu ficava Acessando o Facebook Ouvindo Vendo vídeo no Youtube Quando eu estava loading Cara Foram infinitas vezes isso Então é bem ruim esse load E é um dos pontos fracos Com certeza Temos também a história A história Eu não vou comparar Com o Mass Effect Porque o foco desse game Não é se no Mass Effect Mas Vindo de uma empresa Que sabe bolar uma historiezinha Ela está uma história bem fraca Até para os games Que não sabem bolar a história Sabe A história não te prende Não tem grandes coisas Você não faz As missões que já são repetitivas Você não chega e fala Eu quero fazer essa missão Porque eu estou doido Para saber o que vai acontecer Com esse personagem Eu estou doido Para saber O que vai desenrolar Essa trama aqui Será que está acontecendo alguma coisa? Você não tem Em nenhum momento do game Esse feeling De querer saber da história Os personagens São pouquíssimos Se eu não me engano São Acho que eu conto Quatro aqui Personagens que realmente Me marcaram durante o game Sendo bem Otimista Sabe Porque marcar mesmo Não tem Não tem aquele personagem Super carismático Que você vai gostar Você vai virar fã Não existe isso O Anthony esquece O foco dele Não é ser Um Mass Effect E também não é Ter uma história Nem mediamente elaborada Só para estar ali Só para compor Mais ou menos E adicionar um pouquinho Pelo menos Você tem as descrições E códex do universo Do jogo Pelo menos Isso é bem contado Eu acho Mas a evolução Da história principal Assim é ruim Mas a parte do universo Em si De Anthony Tem bastante formação E é legal Agora vamos para o quesito Repetição E olha que esse aqui Não é o pior de todos Como muitos estão falando Tá Mas é ruim Eu particularmente Não me incomodo Tanto Mas eu sei que isso é um ponto Negativo com certeza Tá E é um jogo Muito repetido E não é porque É um game que você tem que Farmar Blá 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 Não tudo bem Eu sei que esses games Você tem que farmar Mais que o comum O porém é que ele é repetitivo Do início ao fim Eu falei isso no meu outro vídeo Do maior erro Que o Anthony comete E eu exploro bem mais Sobre esse assunto Se vocês quiserem ver lá Mas o game Ele é a mesma coisa 40 minutos de jogo Até o final As missões são idênticas Você não tem Nenhuma inovação Implementada ali no meio Nenhuma área nova Nenhuma reviravolta Nada de interessante Ali no meio Colocada pra você Que é bem ruim Então a gameplay É a mesma coisa Então parece que você já está No endgame Né Porque você tem que ficar farmando Só que a diferença É que você tem a historiezinha Que avança ali Nas missões Mas as missões São iguaizinhas E as missões São basicamente Fazer o que? Proteger uma área Enquanto vem uma horda De inimigos Pegar uns ecos ali Que são uns itens Às vezes tem que pegar Dez e colocar ele Num lugar Então quando tem inimigos Ali te atacando Você tem que ali Pegar aquele item E trazer pra um ponto X E aí Junta todos esses itens Abre uma porta Abre um local Avança na quest Por exemplo Só isso as missões Só isso De vez em quando Ali ou outra Aparece um chefe Né Mas os chefes São os mesmos Então você tem Dá pra contar no dedo Quando os chefes São 5, 4 chefes Ou inimigos mais fortes Né Que você tem ali Pra enfrentar Então A repetição É o marco desse jogo Em contrapartida O gameplay dele Que eu vou falar No próximo vídeo É boa O que te segura Mais um pouco Pelo menos me segurou Mas ainda assim É muito repetitivo Pode fazer você enjoar rápido E por último Vamos A coisa que mais Me incomodou E é incrível Como isso aconteceu Depois que eu zerei o jogo Não sei porquê Mas são os bugs Cara Tá difícil Tá difícil Eu não conseguia Eu queria jogar mais Anthem Eu tava chegando em casa Animado Pra poder Pegar o meu level 30 Porque no level 30 Você consegue pegar os itens Mais raros Né Então depois que você zera o jogo Eu zerei no level 25 Se eu não me engano Eu Ia farmar Pra poder pegar meu level 30 É pra começar a fazer as missões De grande mestre Que são no nível Mais acima do difícil Que aí eu consigo pegar os itens raros E eu tava animado Pra fazer isso Porém o Anthem Não deixou Ele falou Ah Anthem Você não vai fazer isso Ah e aí Acho que eu sou retardado Eu sou Mas não me trate como retardado Porque Ela me fez Me sentir desse jeito Os bugs Estavam Tristes Eu não consegui Fazer nenhuma missão Tá Tá bom Mentira De 5 missões Que eu tentava fazer Eu conseguia fazer 2 3 davam algum tipo De bug Que eu vou explicar pra vocês E eu perdi Um tempo miserável Eu perdi tipo 4 horas Pra tentar fazer 2 missões Em meio dessas 3 Fora os loads Que atrapalham mais Levam Adicionam mais nesse tempo Né E quais são os bugs Os bugs Primeiro Frame drop Drop a frame De vez em quando Esse aqui Eu considero Nem tão pesado assim Porque Fim de geração Jogo com gráfico bonito É normal Acontece PC Tem PC Peidando Pra rodar isso aí PS4 Tadinho Meu PS4 Ele sofre Então Eu até entendo Se esse drop de frame Também tem drop de frame No PS4 Pro Se eu não me engano Mas o pior disso São as missões O bug de missão Que tá tendo Crashes E Jogo Simplesmente Desconectando O que acontece Pra eu poder O papo Nível 30 Eu faço Jogos rápidos Os jogos rápidos O que ele faz Eu basicamente Entro numa missão De alguém Aleatório ali Ou preencho O local de alguém Que saiu A vantagem disso É que eu ganho Uma XP já Só por você ter entrado Pra ajudar alguém Então você já ganhou Uma boa XP E de conclusão De missão Então é o melhor modo Por enquanto De se farmar level De ganhar level E eu tava fazendo Esse tipo de missão Só que acontece Devido a alguns bugs Do game Existem missões Que simplesmente Não avançam Elas travam ali E você não consegue Seguir em frente Uma das mais clássicas É uma missão Que você tem que matar Os dominions Então você tem que matar Uma horda de inimigos Que tá vindo E depois Sei lá Cinco minutos Matando inimigo Para de vir os inimigos E aparece alguém falando Pra você dar continuidade Na quest Só que essa missão De vez em quando Ela buga Então você Fica vindo hordas Infinitas De monstros E nunca acaba Nunca dá continuidade A missão Aí o que acontece Essa missão buga Aí o cara ficou Sei lá Quarenta minutos Matando o bicho E viu que a missão Não avançou Ele fica puto E quita E quando ele quita Eu entro no lugar dele Porque eu estou entrando No jogo rápido Ou seja Eu entro na missão bugada Isso aconteceu Diversas vezes Eu entrava nessa missão Eu já sabia Que tava bugado Eu tinha que sair Esperar a load Procurar outra missão Isso também aconteceu Nas missões de fortaleza Vocês estão vendo Aí no fundo A aranha simplesmente Não saia Do negócio ali Ela tinha que sair Daquele casulo dela Pra poder a gente lutar Com ela Só que por algum motivo Bugou O nego ficou esperando Pra caramba A aranha não saiu Alguém quitou E eu né Fui entrar na fortaleza Preenchi o local Desse amigo aí E fiquei lá Esperando a aranha Saia a aranha Nada de sair Descobri como Burlar esse bug Mas eu preciso Que o time todo Faça isso Simplesmente o time todo Se matando Ele dá respawn Na equipe toda Tipo volta no checkpoint E aí a missão desbuga Só que tem gente Que não sabe disso Eu ficava me matando O cara ficava lá Me ressuscitando E não se matava também Então o único jeito De burlar esses bugs Era isso Tá Esses bugs melhorou um pouco Tá Depois do update de ontem Teve 4 gigas de update Mas ainda assim Eu entrei em missões bugadas Aconteceu com menos frequência Mas tá acontecendo Fora desconects Que aconteceu comigo Que eu fiquei muito puto Que eu tava Tinha terminado a missão E na hora que ia pra aquela tela De experiência De itens que você ganhou Deu erro no servidor E o servidor caiu Aconteceu também De eu entrar numa missão E dar crash Não é de erro de conexão É daquele erro de PS4 mesmo Que dá aquele erro Que o jogo fechou Aconteceu E era culpa da missão Porque quando eu voltava Ele perguntava Se eu queria voltar pra missão E quando eu falava Que eu queria voltar pra missão Ele dava o mesmo erro De fechar meu jogo inteiro Dando aquela mensagem De erro do PS4 Então os bugs Que por incrível que pareça Não aconteceram Durante as minhas missões principais Só acontecem Quando eu entro Ali em missões pra upar Ou missões aleatórias Tá acontecendo No nível extremo O que tá me fazendo desistir Eu não consegui pegar Meu nível 30 ainda Eu queria Inclusive essa análise Ia demorar um pouco mais Porque eu queria fazer Mais um late game Pra poder trazer essa análise Mas eu não consigo jogar Eu não tô conseguindo Simplesmente jogar Eu fico puto E eu vou jogar outra coisa Porque eu fico Papo de duas horas Tentando jogar E eu consigo jogar No máximo uma missão Por causa de bugs Então, cara Tá cocô Tá bug desgramado E esses aqui São os cinco motivos Minha conclusão Né E eu vou dar A mesma conclusão No próximo vídeo Claro Entrem Compra quando tiver Com uma porcentagem Muito decente De desconto Bem mais pra frente Se ainda tiver gente jogando Porque eu acho que Se eles não correndo atrás O servidor vai morrer Muito rápido E cara Só compra lá pra frente Porque os bugs Vão estar corrigidos O preço vai estar Mais barato E você não vai passar raiva Só tá me dando raiva Principalmente essa parte Dos bugs do late game Do Anthem Eu não tinha na live Inclusive quando eu gravei Eu comentei com o pessoal Que eu não tava tendo bugs O máximo que tinha Uma desconexão ou outra ali Isso porque eu tava jogando Nos primeiros dias Então eu até falei É normal Mas já passou mais de uma semana E tá acontecendo direto Eu não tô aguentando Mais jogar o Anthem Eu tava animadaço Pra fazer o late game Eu gosto de farmar De deixar De ver os meus níveis Meus numerozinhos subindo Minhas armaduras ficando roxas Depois pegando os itens mais raros E eu não consigo Se eles não conseguem Me frustrou bastante Então esse aqui é o vídeo Aguardem aí A parte dos motivos pra jogar Pra você ver Se os motivos pra jogar Vai fazer você comprar futuramente Porque eu não recomendo De nenhum comprar agora O game Infelizmente Eu tentei defender Eu defendi bastante o Anthem Porque eu não tava tendo Esses problemas O máximo ali Era a repetição dele E tal Mas eu até falei Eu não achava que Ele merecia tanta retaliação Igual ele tá sofrendo Mesmo ele sendo um game mediano Mas eu estou mudando de ideia Agora hein Porque E aí O Bioware Não sei Sacanagem Sacanagem